Como é que você está trabalhando essa onda de violência contra os outros? A gente já fomos no terminal e fazemos uma avaliação com os trabalhadores onde o pessoal já tem um acesso completo e está em pânico na situação. É uma situação que nunca ocorreu em Natal, né? A gente é uma coisa nova para nós. A gente já acionou o plano da Polícia Militar, através de conversamos com o coronel Alarito, com o telefone, colocamos a preocupação contra ele, os pontos que o pessoal passaram para a gente, foi na Zona Norte, Zona Sul e também do Alvorada, na periferia. Você acha que isso é uma coisa orquestrada do time organizado? A polícia tem alguma... O que a polícia diz em relação a isso? O pessoal da polícia colocou que está correndo, está investigando. A gente não tem nem o que falar. A gente não sabe quem está fazendo isso, quem está fazendo essa ação. A gente está acreditando que a polícia, até o início da noite, resolve a situação, porque vai ficar inviável a gente operar à noite com esse pânico que está aí gerado por esses atentados. Pode haver paralisação, cálcio disso não? Veja bem, nós estamos tentando acalmar os trabalhadores, estamos conversando com a direção do sindicato, até agora, estava conversando, para a gente ter um pouco de paciência, porque é uma atitude, é uma atitude que só a polícia é quem deve saber como operar. A gente não vai resolver esse problema. Então a gente está passando a tranquilidade para o trabalhador, para a direção do sindicato, para a gente ter calma, esperar que a polícia resolva realmente o problema. Mas pode parar o serviço, cálcio disso? Nós vamos avaliar, nós estamos avaliando, nós esperamos que tudo que foi acionado. O coronel disse que está atento, o pessoal dele está na rua, está certo? O coronel falou com a gente nesse sentido, que está na rua tentando resolver o problema. Até com alguns comandados dele na zona norte, comandos da zona sul, correndo atrás disso. Então a gente vai apostar que a polícia possa resolver. E a gente vai continuar trabalhando aí, infelizmente é o nosso trabalho. Agora a gente espera que a polícia já resolva, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar.